Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O governo antecipou o saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Desde sábado, contribuintes nascidos em março, abril e maio já podem retirar os valores. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações. Esta é a segunda etapa do calendário definido pelo governo para o resgate das contas inativas do FGTS. Ao meu lado está a superintendente da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal, Tereza Cristina Teixeira de Freitas, que vai conversar um pouco com a gente sobre o assunto. Superintendente, o que o trabalhador deve trazer para uma agência da Caixa Econômica Federal, em qualquer parte do país, para fazer o resgate dessas contas inativas? Isso depende do valor ao qual ele tem direito. Se for até R$ 1.500, apenas com a senha do cartão do cidadão, não precisa do plástico, ele pode sacar em qualquer terminal de autoatendimento da Caixa. Até R$ 3.000, ele precisa da senha do cartão do cidadão e o cartão do cidadão, ele consegue sacar além dos terminais de autoatendimento da Caixa, também nos lotéricos e correspondentes Caixa Aqui. A partir de R$ 3.000, os saques ocorrem somente nas agências da Caixa. Não é obrigatório levar de R$ 3.000 até R$ 10.000, não é obrigatório levar a carteira de trabalho e o termo de rescisão do contrato de trabalho, mas nós orientamos que o trabalhador leve para que, caso tenha alguma inconsistência cadastral, nós possamos regularizar já no momento do atendimento. Acima de R$ 10.000, essa documentação é obrigatória. Lembrando que os clientes da Caixa que têm conta poupança individual, o crédito já acontece automaticamente de acordo com o calendário. E caso ele tenha conta corrente na Caixa, ele pode também, por meio do site da Caixa, indicar a conta a qual ele quer que o valor seja depositado. E é bom lembrar que os beneficiários, eles devem seguir o calendário, mas tem até o dia 31 de julho deste ano para sacar os recursos, não é isso? Exatamente. Tanto aqueles trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro, que já iniciaram o saque em março, quanto o início do calendário agora em abril, todos terão até o dia 31 de julho para efetuar o saque. O Programa de Seguro Emprego, PSE, alcançou 2.247 postos de trabalho preservados no mês de março, com a adesão de três novas empresas ao programa. A iniciativa do governo federal garante a manutenção dos empregos em períodos de crise. As empresas ficam por seis meses no programa, podendo renovar o acordo. Serão investidos nas fábricas que aderiram ao PSE, em março, quase 395 mil reais, beneficiando 149 trabalhadores. E o objetivo do PSE é justamente esse, evitar o desemprego por meio da redução da jornada de trabalho dos empregados, redução proporcional dos salários e ajuda financeira do governo. Para aderir ao programa, a empresa interessada deve assinar acordo coletivo de trabalho específico com o sindicato da categoria com o maior número de empregados. Em seguida, deve fazer o registro no Ministério do Trabalho, no portal na internet. A Organização dos Estados Americanos, OEA, é a mais antiga organização regional em atividade e reúne 35 Estados-membros. Entre os objetivos do grupo estão a construção de uma ordem de paz e de justiça no continente americano, promover a solidariedade e a cooperação mútua entre os estados da região e defender a soberania, a integridade territorial e a independência de seus membros. O secretário-geral da OEA está no Brasil e participou hoje de reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A crise democrática na Venezuela foi um dos assuntos tratados na reunião que contou com a presença do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro. Ele defendeu que é necessária uma redemocratização do país com eleições diretas. A ideia é compartilhada pelo ministro Aloysio Nunes, que acredita que é preciso reverter de forma rápida a situação da Venezuela que está comprometendo a segurança da população. Insistimos na urgência da confirmação do calendário eleitoral. O povo precisa falar, a voz do povo é um elemento central na solução da crise venezuelana. Respeito a prerrogativa da Assembleia e a libertação dos presos políticos. Nós insistimos também, nós brasileiros, o governo brasileiro insiste na oferta de ajuda humanitária, que já foi feita e reiterada pelo nosso governo. Outro assunto tratado no encontro foi a próxima Assembleia Geral da OEA, que acontece no México no mês de junho. A ideia é fortalecer o diálogo entre os membros da organização para fazer um trabalho de forma coordenada. O secretário-geral, Luiz Almagro, elogiou o apoio financeiro do Brasil para a OEA. O governo, com a organização dos Estados americanos... A Força Nacional de Segurança Pública ficará mais 30 dias no Espírito Santo. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. E do Palácio do Planalto, a repórter Luana Karen explica isso pra gente. Olá, Luana, boa tarde pra você. Olá, Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. A decisão atende a um pedido do governo do Espírito Santo. Assim, a Força Nacional vai permanecer pelos próximos 30 dias atuando em ações de segurança pública, ajudando no restabelecimento da ordem por meio do policiamento ostensivo em todo o Estado. A Força Nacional reforça a segurança nas ruas de Vitória e região desde o dia 6 de fevereiro. O pedido foi feito pelo governo Capixaba após um protesto de familiares de policiais militares impedir a saída das tropas dos quartéis. Esse protesto, esse movimento, já foi encerrado, Roberto. Tá certo, Luana. Muito obrigado pelas informações. Nós ficamos por aqui, voltando às 6 da tarde, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde pra você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta